Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. E hoje vamos a mais um vídeo resposta a uma pergunta que nos chegou aqui em um canal que diz o seguinte Olá Diana, tenho atividade aberta com vários códigos e quero encerrar um deles. Como fazer? Obrigada. Então vamos lá ao portal das finanças. Possivelmente vai-lhe surgir uma mensagem a dizer que já tem a atividade aberta. Basta para isso encerrar essa janela e vão-lhe surgir as três opções. Abrir atividade, fazer alteração e fazer o encerramento da atividade. Basta assim escolher fazer então alteração para lhe aparecer o formulário de alteração. Para facilitar vou deixar o link na descrição que vai diretamente ao formulário para fazer a alteração. Em este caso basta apenas selecionar qual o CAI que pretende encerrar, colocar a data de fim e se não houver mais nenhuma alteração então validar e submeter. Gostaste do vídeo e de alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que precise desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo.